Oi, eu sou a Pamela e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento dos equinodermos, dando início então às aulas de desenvolvimento comparado. Os equinodermos são animais invertebrados e exclusivamente marinhos, que pertencem ao filo equidodermata. Uns dos seus representantes mais famosos são a estrela do mar, a serpente do mar, a balacha da praia, o lírio do mar, o pepino do mar e o oriço do mar. E para a aula de hoje a gente vai usar o desenvolvimento do oriço do mar como exemplo. Nos oriços, o gameta feminino é liberado do ovário no estágio de óvulo, diferente dos outros equinodermos que liberam o ósseo secundário. E a fertilização do oriço, que é a externa, é promovida pela atração quimiotática, que se dá através da proteína resacte encontrada na camada gelatinosa. O gameta masculino vai então formar o processo acrosômico e a interação entre os gametas vai ser dada através da glicoproteína bindina, que fica exposta na superfície do processo acrosômico. Aí a fusão entre a ponta do processo acrosômico e um microvilo do gameta feminino acaba estabelecendo uma ponte citoplasmática. E é através dela que o espermatozoide vai entrar no óvulo e realizar a fecundação. Bom, o ovo gerado é oligoelécito, ou seja, ele tem pouca quantidade de vitelo, que é uma mistura de carboidratos, lipídios e proteínas que vão sustentar o embrião durante o desenvolvimento e até que ele consiga se alimentar sozinho. Mas essa pouca quantidade de vitelo que ele tem é homogeneamente distribuída, sendo que nos oriços essa quantidade é suficiente só para que ocorra o rápido desenvolvimento até o estágio larval. O ovo do oriço também possui um envelope primário, que é composto pelo envelope vitelino e pela camada gelatinosa. O zigoto, então, vai começar o seu desenvolvimento através das clivagens, que são divisões mitóticas sucessivas, que não têm a fase de crescimento do ciclo celular. Ou seja, as células vão se proliferar, mas o volume total do embrião vai continuar o mesmo. Essas células geradas pelas clivagens são chamadas de blastômeros. E a clivagem que ocorre no oriço do mar é total e regular radial. A gente diz que é total porque a citocinese vai dividir totalmente o embrião. regular porque o fuso mitótico vai se orientar de uma forma paralela ou perpendicular ao eixo animal vegetal. E a gente diz que é radial porque em qualquer plano que passe por esse eixo, vai acabar dividindo o embrião em metades simétricas. Tá, mas Pamela, o que é eixo animal vegetal? O eixo animal vegetal é o eixo que divide o ovo longitudinalmente, partindo do polo animal, que é onde ficam os núcleos, as organelas, os grânulos de pibimento e alguns poucos grânulos de vitelo, e vai dividindo o ovo até o polo vegetal, que é composto basicamente por só grânulos de vitelo. Bom, voltando para as clivagens do oriço, a primeira e a segunda clivagem vão ser meridionais, ou seja, paralelas ao eixo animal vegetal. Já a terceira clivagem vai ser equatorial, dividindo o polo animal do vegetal, ou seja, a terceira clivagem é perpendicular ao eixo animal vegetal. E na quarta clivagem, diferente do que ocorre na maioria dos equinodermos, as células do polo animal do oriço vão se dividir num plano meridional, dando origem a oito células de tamanhos iguais, e que são chamadas de mesômeros. E as células do polo vegetal vão se dividir num plano equatorial e de forma desigual, formando quatro macrômeros e quatro micrômeros. A quinta clivagem dos oriços vai ser equatorial nos mesômeros e meridional nos macrômeros, e a sexta clivagem vai ser meridional nos mesômeros e equatorial nos macrômeros e nos micrômeros. Aí, com a continuação das divisões celulares, vai ser criada uma cavidade chamada de blastocélio, e o embrião vai passar a ser chamado de blástula, sendo que vai acontecer uma compactação das células e criação de cílios que ajudam na natação da blástula. Depois disso, as células do polo vegetal, elas sofrem um achatamento, formando a placa vegetal e dando início à gastrulação. Os micrômeros da camada vegetal superior migram por ingressão da placa vegetal para a blastocélio e se diferenciam em células mesenquimais primárias, ou seja, formam um mesoderma primário que vai dar origem às espículas calcárias. E os macrômeros da placa vegetal se invaginam também para a blastocélio, formando um tubo chamado de arquêntero, que vai ter uma abertura chamada de blastopor. Enquanto isso, as células do polo animal se proliferam e espalham por epibolia. Aí, as células do arquêntero se movimentam por intercalação e alongam o tubo, enquanto as células do fundo do arquêntero formam filopódios que, quando se contraem, também alongam o tubo. Acontece, então, a ingressão de células do fundo do arquêntero, que foram formados dos macrômeros, como células mesenquimais secundárias, ou seja, como o mesoderma secundário, que vai se diferenciar em células pigmentares, que invadem a epiderme e o esqueleto calcário, em células musculares, que vão ficar em volta da faringe, e em selomócitos. E os brotamentos laterais do fundo do arquêntero, que foram originados dos macrômeros e dos micrômeros da camada inferior, vão formar os sacos celômicos. Esses sacos se dividem na protacele, que é a parte anterior, mesacele, que é a intermediária, e metacele, que é a posterior. Sendo que a protacele e a mesacele esquerdas vão formar o sistema hidrovascular do adulto. Já a protacele e a mesacele direitas vão se degenerar, e as metaceles, direita e esquerda, vão produzir o revestimento interno, que é o mesentério, e o seloma, que é a cavidade corporal. Aí, o arquêntero, que agora só tem duas células que vieram dos macrômeros, vai dar origem ao endoderma, que mais pra frente vai se diferenciar em epitélio do tubo digestório, ou seja, em epitélio da faringe, do estômago e do intestino. Sendo que o blastóforo vai se tornar o ânus, e do lado oposto vai ser formada a boca. Por fim, os mesômeros do polo animal, junto com os macrômeros da camada superior vegetativa, vão dar origem ao equidoderma, que vai ser o revestimento externo, ou seja, a epidéria. Assim termina o desenvolvimento do embrião do oriço do mar, que dá origem à larva flúteo. E pra concluir a nossa aula, eu trouxe aqui fotomicografias desse desenvolvimento embrionário que a gente acabou de ver, sendo que aqui em A a gente observa o óvulo, em B e C, o ovo, depois da fecundação, em D, a primeira clivagem, em E, F, G, as clivagens seguintes, até H, que seria a sexta clivagem, e em I a gente observa a blástula, em J, a gástula, e aqui no K e nessa fotomicrografia do lado, a gente observa a larva flúteo, em um corte ventral, diferente da representação aqui desse slide, que é um corte lateral dessa larva. Obrigada.